É uma moquinha? Ih, que não parecia isso. Olha quem tá comigo aqui, ó. Ei, eu falei pra ele, ele ficou passando a mão aqui em cima, a porra que passa, assim. Ele tá tirando até a vibe com esse canivelo. Tô fazendo a minha barba aqui, tá ligado? Deixa eu até mudar aqui a câmera. Ó, ele é pra fazer a barba, tá ligado? Dá pra tirar a minha reza, porra, aqui, ó. Chega a estia, velho. Lasquei, meu querido. Isso aqui é a minha xodózinha, porra. Xodózinha, tá vindo. É fato e tripo no nó aqui. Ó, o cara vem com o revólver, só saca isso aqui, o cara sai correndo e deixa o revólver, você acredita? Lasquei, é de rito. De perto? De perto ainda. É de riquei, porra, velho. Oxi, o cara ali não tem nem tempo de atirar, mano, que é mais rápido que o Fora Oeste aqui. Tá bom de borracha, ó. É, coisa linda essa daí, coisa boa. É cara, mano. Terminando de amolar a menininha aqui. Tá ficando top. Top, agora eu vou usar uma limazinha, só tirei uma sujeirinha. Ah, essa é boa, essa pedra é boa. Eu vou usar ela agora, então. Essa aqui é bem, essa aqui também é bem, mas aqui é uma das linhas. Vou fazer um teste de corte agora. Repara você aí. O que? Qualquer lugar. Eita. Já tá linhas. Tem que ser assim, ó. Nossa. Tem que ser assim, ó. Nossa, meu Deus do céu, hein. Essa é brava. Essa é o pulant... Essa é a que o lampião usava, hein, gente. Pra arrancar a orelha. Tem que ser assim, ó. Segura aqui pra ela não dobrar. Olha. Nossa, o negócio tá linda. Olha.